Olha, nós tivemos ontem uma sessão muito difícil, é longa, foi até a madrugada de hoje, uma sessão que não é fácil de ser conduzida, de participar, porque nós temos um presidente totalmente do Congresso Nacional, o senador Eunício, totalmente despreparado, ele é uma pessoa que não é de bem com o regimento e nem com o regime democrático, por várias vezes ele tentou atropelar o processo, por várias vezes ele não utilizou da sua base a maioria para vencer no voto, tentava vencer no atropelo, mesmo assim o governo não conseguiu concluir sua votação, hoje vai ter que enviar a mensagem para o Congresso Nacional com uma meta que todos já sabem que não vai ser cumprida, e o governo vai ter esse desgaste de ter que terminar a votação na semana que vem ou lá na frente e ter que reenviar para votar novamente essa nova meta fiscal de 159 bilhões do déficit do orçamento da União, ou seja, o único argumento que esse governo golpista tinha era de que eles iam ajustar as contas, iam gastar menos do que arrecado, e está aí, em menos de um ano o orçamento pela primeira vez na história vai ser esse valor, o déficit, e justamente nesse governo que todos já sabem que já passou da hora de acabar.